Música Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela Dança o funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobra a perna abaixando Congela Bate palma Pula, pula Gira, gira Tudo junto Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela Dança o funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobra a perna abaixando Congela Bate palma Bate palma Pula, pula Gira, gira Tudo junto Pula, pula, pula Pula, pula Legendas por TIAGO ANDERSON